Olá, crianças! Temos aprendido muitas coisas sobre a vida do nosso maior herói da fé, Jesus. Vocês lembram, quando lemos várias vezes na Bíblia, que quando pedimos alguma coisa a Deus, precisamos crer que Ele nos ouve e que não somente isto, mas que também Ele abençoa os que o buscam? Vamos ver então como Jesus nos ensina isso. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, que quando Jesus chegou à Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa, em Jerusalém, e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Então, Jesus voltou a Canaã da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. E estava ali um alto funcionário público, que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho que estava doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, Vocês só creem quando vêm grandes milagres. Mas o homem insistiu e respondeu, Senhor, venha depressa, por favor, antes que o meu filho morra. Jesus então lhe disse, Volte para casa, o seu filho vai viver. Ouvindo isso, ele criou nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados, que disseram, O seu filho está vivo, ele está curado. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam, Ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí, o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Que linda história! Deus é tão bom, ele nos ama tanto, Que faz mais do que pedimos e do que pensamos. Todos os dias da nossas vidas, devemos agradecer a Deus. Por tantas coisas que ele nos dá, Ele nos dá vida, saúde, Uma família que nos ama, Uma igreja em que podemos encontrar, Nossos queridos irmãos e muitas outras coisas. Então devemos lembrar de sempre orar E agradecer a Deus por tudo que ele já fez E pelo que ele irá fazer. Vamos fazer isso agora mesmo? Papai do céu, Nós te louvamos pela família, Pela saúde, Pela nossa igreja, E por tudo que fazes por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.